Olá, tudo bem, pessoal? Aqui o Emerson, aqui da Espanha, tudo bem? Então, meu amigo, é uma catástrofe o que tá acontecendo aqui, né? Eu vim aqui no mercado, que eu tô em Coyado Mediano, vim aqui no supermercado o dia. Cara, vazio. Aí dentro do supermercado você só entra com máscara, só entra com máscara e guantes, né? Mascarilha e guantes, ou seja, luvas e máscaras. Você, enfim, dessa vez aí o Marxista Internacional pegou pesado, hein? Esse vírus chinês aí, né? Foi longe demais, hein? Então, o vírus chinês aí, ele pegou pesado dessa vez, de uma tal forma que, assim, todo mundo está só de máscara na rua, de ontem pra hoje, né? Hoje já temos 2.200 mortos, né? Ontem tinha 1.800. Uns 400 e poucos mortos aí, né? Diferença. Antes, anteriormente, um dia anterior foram quase 600 e a progressão tá crescendo em escala exponencial. Ou seja, o desastre econômico que virá pela frente não tem limites. Ah, mas o rico vai pegar suas coisas e vai embora. É exatamente assim que eles pensam, entendeu? Então você não tem que ficar puxando o saco do velho Davão ou do Roberto Justus. Você tem que esperar que mais é que eles quebrem mesmo. Vocês acham que eles querem fechar o negócio? Se eles querem mais é que reduza a população e querem mais é que você morra, entendeu? Todos eles estão aí dentro de um negócio global aí, né? De redução populacional, aquele negócio de agenda. Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Tem sempre um curioso aqui que gosta, ainda mais nesse momento de... É perigoso até você gravar vídeos aqui, entendeu? Porque a polícia tem tudo quanto é lugar aqui na rua, entendeu? Não tem nada, absolutamente nada aberto. Só algumas farmácias e alguns supermercados, entendeu? Pedidos a domicílio, né? O cara chega lá, você tem que estar armado ou fechado com a cara. Então, assim, bom, pra quem trabalha com home office, esse negócio, a parte de TI, continua as coisas. A gente não sabe até quando. Porque, por exemplo, aqui na Europa, tá acontecendo tudo isso aí, tá tranquilo. Mas veja, meu amigo, a hora que chegar aí no Brasil, esse negócio, e aí coisa já tá chegando aí... Ah, mas o Brasil não vai chegar, já tem 1.600 casos. Ontem eu consultei, tinha 700 e poucos. Entendeu? Antes de ontem, né? Tinha 700 e poucos casos. Hoje eu tenho 1.600. Dobrou. Em dois dias. E é uma gripezinha. Ah, mas isso não mata nada, isso é irrisório, cara. Isso eu tô esquecendo. Esses idiotas que falam assim não sabem fazer cálculos, cara. É, no mínimo, gente estúpida, gente que quer criar aquele clima de otimismo em meio ao caos. Enfim, abre o caos, né? É assim que eles querem. A ordem deles é através do caos, né? É eliminar o máximo possível de pessoas. Então, o que acontece é o seguinte. A coisa realmente tá pegando fogo. A coisa realmente tá pegando fogo. Deixa eu ver se eu consegui por aqui. A coisa realmente tá pegando fogo, né? No sentido mais literal da palavra, o estado de Alerta foi ampliado, pra mais 15 dias. Ou seja, em mais 15 dias aí, e o buraco vai afundando cada vez mais, né? E o buraco vai afundando cada vez mais. Então, o que eu digo pra vocês? É, cara, é terrível o que tá acontecendo. É, mas o pior, o pior vem depois dessa crise. Muita gente vai tá desempregada. Muita gente vai, é, cara, as empresas tão quebrando, as empresas tão fechando. Conheci muitos casos aí. E é um vírus, né, que foi criado aí, né? A gente não pode afirmar com toda certeza, mas a gente já sabe quem foi que fez isso, né? Não precisa nem, 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 nem duvidar. O que vai arrebentar é o setor de hotelaria, turismo, né? O setor de hotelaria, turismo. São os que mais vão afetar, mas vocês que tão aí com as suas bundas confortáveis, sentados na sua cadeira confortável, vocês vão sentir o tranco também. Não é só o, né? Vai todo mundo sentir o tranco. Inclusive o parasita estatal. Inclusive o parasita estatal. Que a hora que as empresas não pagarem mais esse MS, mais esse negócio todo aí, a hora que a coisa não rodar aí nesse país, vocês vão ver que é quebradeira geral, cara. É o colapso. Já aconteceu isso no passado e eles têm toda certeza que eles vão superar isso no futuro, porque eles querem dar um reset na economia. E vocês continuam acreditando. O dinheiro que tá disponível no mundo, pra eles não é nada. Já que eles são donos do dinheiro. Já que eles são donos do dinheiro, o que eles querem na verdade é provocar o caos pra poder aprovar as leis mais duras contra as populações. Eles tão vendo que esse negócio aí de marxismo aí já não tá colando tanto. Então vamos pro negócio total, rebentar total. É isso que tá acontecendo, cara. É isso que tá acontecendo. Então estejam preparados aí. Que todo mundo aí se quiserem viajar, todo mundo aí daqui pra frente se quiser viajar vai ter que ter essa vacina, vai ter que ser vacinado com essa merda aí. E eles vão exigir. Eu vou me segurar o máximo que eu posso pra não viajar. Entendeu? Pra não ter que ser vacinado com nada. Entendeu? Com o apoio, com o sistema. Vocês sabem. Cara, a briga entre direita e esquerda, isso aí é... É balela. Falando um detalhe aqui também. Recebi no processo do Jean Wyllys, sendo que o cara me acusou no Twitter oficial dele de mentiras. Que o próprio Sérgio Moro desmentiu ele. Entendeu? É só pra vocês ficarem cientes. Já contatei um advogado aí. Que tá já me movendo isso aí. Mas a gente sabe que ele está por trás. Inclusive aí, tenho recebido vários contatos aí. Dos e-mails que eu deixo aqui. Gays me contatando. Cara, eu não sou gay, cara. Eu não gosto de homem. Nunca... Nunca... Eu tenho amizades, tenho tudo. Cara, mas eu não curto, velho. Eu curto mulher, cara. Meu negócio é mulher, meu camarada. Meu negócio é com... É com mulher, cara. Entendeu? Sempre foi assim. Entendeu? Sempre foi assim. E que vocês estão pirando o cabeção? Entendeu? A Raí fica mandando um monte de merda. Manda um monte de merda por e-mail. Né? Contatos. Stalking mesmo. Quem tá fazendo isso aí? Tá fazendo stalker. Mas não tem problema não, tá? Aqui, Jean Wyllys, aqui na Europa, você já tá perdido, cara. Entendeu? Tem vários anúncios contra você aqui na Europa. Entendeu? Aqui na Espanha, principalmente. Né? Na Alemanha também. Então, assim... Tô fazendo o possível pra que você seja responsabilizado pelos crimes que você e a sua quadrilha vem cometendo na Deep Web. Entendeu? A gente sabe que o Marcelo fazia serviço duplo pra vocês. O Marcelo não era inimigo de vocês como vocês querem pintar. O Marcelo era amiguinho. Era assassino de reputação. Bom, voltando a falar sobre o vírus, sobre esse negócio do coronavírus. Né? É... É o que eu digo pra vocês. Isso é parte de um projeto global. Resolvendo aqui. Aqui na Espanha, aqui na Europa, toda. Tudo vazio. Entendeu? O número de mortes aumenta. Recomendam a gente a não ir. A não ir pro hospital. Porque você pode contagiar se você for no hospital. Né? É um vírus que tem matado também jovens. Então não vamos nessa história também de que só o velho que morre, só no calor que morre. Não, meus caros. Não. De jeito nenhum. Tem jovens que não tinham nenhuma patologia prévia. Que estão morrendo lá na Itália. Né? Então se você não tomar cuidado, cara. Vocês vão se ferrar. Entendeu? Então tem muita gente aqui, ó. Que... Bom, veio aqui prestar serviços. E veio fazer coisas. O pessoal tem que parar tudo. O telecom tá funcionando. Né? Telecom é serviço essencial. Algumas coisas são serviços essenciais. E vão continuar funcionando. Mas a gente não sabe até quando. Porque o breakdown vem, cara. Vai... Esse tsunami aqui na Europa atingiu com uma onda de 40 metros. Aí no Brasil vai ser uma onda de 400 metros. Eu só quero que vocês entendam o desastre que vai causar esse país. Se vocês começarem... Se vocês pegarem esse vírus. Já era. Porque é um vírus que mesmo você curado a priori. O vírus pode... Ele como tem uma mutação muito grande. Ele vai aumentar. Né? Ele vai aumentar. E a coisa vai piorar. Ok? É... E aí você pode pegar ele de novo. Entendeu? Bom, eu não vou ficar gravando mais aqui. Porque eu também não quero ser multado pela polícia. As multas aqui são de 150 a 600 euros. E a incidência outra vai até pra mil euros. Isso pode ser até preço. Então eu vou ter que ir. Tá bom? Mas é isso aí. Coisa... Coisa brava, cara. Não vão pensando que... Que, né? Cara, aqui, ó. Em dezembro. Tava todo mundo na festa. Na orgia. No bacanal. Até vir esse ataque. Você pode ver, né? Que... A Bíblia. Que eles adoram difundir nesses momentos. Meu amigo, esse povo aí que manipula a Bíblia. Esses maçons. Eles já vêm fazendo isso desde o começo dos tempos lá do mundo. Eles já vêm fazendo isso há muito tempo. Meus caros. Se você tem inteligência, você pensa e você vai ver que sempre são os mesmos. Não muda. Sempre estão lá. Coçando as suas barbas e preparando o próximo ataque. O que é? É... E aí... É...